Opa, aí rapaziada do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Anderson. Então pessoal, vim aqui no bairro La Blanca, tá? Como vocês podem ver, tô de blusa aqui em Cidade do Leste, que tá fazendo um friozinho legal. Saiu um sol agora, né? E eu tô aqui com um amigo meu, só que ele não vai se identificar, tá? Ele é um assessorado aí, ele quer dar uma volta comigo por aí pra conhecer também. Aí eu trouxe ele hoje pra fazer essa gravação, só não vou estar mostrando ele, mas ele vai falando aqui comigo enquanto a gente estiver andando, tá bom, pessoal? Então já vou pedir aí pra você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Beleza? Então bora lá, pessoal. Vou continuar andando aí. Você pode ver, ó, ficou bem aqui na frente de uma capela. Só não sei o nome, mas tem a capela aqui nesse bairro, né? Aqui na minha vida é a principal e agora a gente vai atravessar pro outro lado. Bora? Vou atravessar rapidinho aqui que os caras estavam vindo ali, pessoal. Então bora lá. Aí vai entrar aqui nessa rua, vou dar uma andada nesse quadrante aqui pra ver como que é, né? E vamos lá. Aqui parece que tem alguma escola por aqui, tá? Eu acho que é. Deve ter alguma escola. E vamos andando aí pra conhecer o lugar. Aqui, ó, faz costura, né? E a escolinha pra cá também. Eu acho que é escola, cara, né? Porque eu tô vendo umas crianças aqui, então deve ser escola. Ó, tem uma academia também. Né? E vamos conhecer esse lugar. Nunca vim aqui, tá? Primeira vez que tô aqui. É a escola básica mesmo, tá? Isso aqui é a escola do governo. Interessante. Aí as crianças ali. Dá um tchauzinho pra câmera. Aí. E vamos ir, vamos ir. Dá pra ver que tem uma construção aqui que estão fazendo nova, né? Igual eu falei que a gente vai andar nesse quadrante aqui. Pra lá eu tava vendo, não tem muita coisa, parece. Até tem, mas tá mais longe, né? Eu parei o carro praticamente ali na frente da igreja. Aqui tem um serviço de repostos. Ali na frente. Uma caixa d'água da cidade aí, ó. Pessoal construindo. Pra vocês verem. E bora lá. E aí, Claudio, o que você tá achando aí? Um bairro bem tradicional aqui, né? Sim. Bem legal, cara. Tá, e durante essa caminhada nossa, vamos, tipo, conversando aqui, né? Pra, tipo, quero coletar a tua opinião. O que você tá achando aqui do Paraguai? É, eu não tenho nada a reclamar. Desde que eu cheguei aqui, tem três meses. Pra mim, tá sendo excelente. Sim. Vai filmar pra mim? Graças, amigo. Sim, vamos filmar. Aí vocês, eu, pessoal, bem simpático aqui, cara. Né? Pra vocês verem as casinhas. O jeito que é aqui nesse bairro, né? Igual eu te perguntei pro meu amigo aqui. Né? O que ele tá achando. Pra ele falar que não tem nada a reclamar. Mas assim, questão de qualidade de vida, Claudio. Como que tá? Olha, minha opinião sincera é que o dinheiro parece vender mais aqui. Sim, isso realmente, né? Só não vou tá mostrando ele, tá, pessoal? Pra manter a privacidade dele, tá? Porque ele não quer aparecer, então... A gente não... Não vai colocar ele aqui. Mas aí, ó. Pra quem quer comprar propriedade, tá aí também, ó. Você vende, tá o número ali, tá? No lugar do zero, coloca mais 595. E o número... E entra em contato com o dono aí. Quem quiser saber. Né? Que tem um terreno meio que baldio aqui, parece. As casinhas bem simples, né? As galinhas ali, ó. E bora lá, vamos andar. Mostrando aqui pra vocês esse lugar novo, né? Agora com a participação aqui do meu amigo aqui andando comigo. Olha o cachorrinho ali, ó. Piro. Ih, tá feinho ele, hein? Tá. O Ted também, cara. Tem que mandar pro pet shop também pra dar um banho nele, que o bicho tá pedido. Também, pessoal, esse já fez frio aqui, né? Choveu bastante, fez um frio. Mas é assim mesmo. E não é muito normal esse frio aqui, não, viu? Aí o bom é que agora dá pra andar mais de boa também, mostrar melhor pra vocês, né? Melhor ficar debaixo do sol aí. Ó essa rua aqui. Uma rua dupla aqui, né, pessoal? Pra cá também tem uma pracinha aqui deles aí, ó. Bem interessante, cara. Aqui parece um bairro que não tem muito turista. Sim. É um bairro mais... É... É um bairro que tá chuva aí. Aham, olha a cadela. A cadelinha ali, ó. Ruiando pra nós. Pra vocês verem, pessoal, tá? Caminhando aqui, mostrando pra vocês o bairro, como vocês gostam aí, né? Gosto de ver eu andando. Ó a motinha. Olha, cara. Do jeito, parece que elas... Aquelas motos customizadas, né? É bem diferente. Aham. Ó o gatinho ali, ó. Tá só brincando aí na rua, o vagabundo. Ó essa casa, hein? Parece que tá abandonada. Aqui parece que tem muito terreno, assim. Uhum. Sim. Ainda. Uhum. Ó o jeito, bonitinho, os cachorrinhos, cara. Só não é brabo, não, né, fi? É. É sim, pelo jeito. É sim, pelo jeito, pessoal. Né? Conhecer aqui essa região legal, hein, cara? Nunca tinha vindo pra cá, cara. Sério mesmo. Tava vendo lá. Muita gente me falou desse bairro lá, Blanca, né? Região, ó. Caiu uma manga agora aqui em cima da casa ali, ó. Aqui tem muito gato também na rua, viu? Olha aí, ó. Tudo caçando, procurando comida. Ó a outra ali, ó. Eu acho que dá pra nós pegar agora, pra nós sair logo na principal. Dá uma entradinha pra cá, ó. Pega a rua pra cima. Aí mostrar pra vocês, já tem um posto aqui na esquina. Né? Aquela dali é a bivineira principal, tá? Que nós saímos, partiu lá dela, lá de baixo e veio entrando aqui por dentro pra mostrar pra vocês, tá? Ó, outra casa aqui, a venda, ó. Ali na frente. Esse bairro aqui é bem próximo do centro. Sim, bem próximo aqui do microcentro. Fica praticamente KM4 também aqui, né? Mais do lado da Caraí. Próximo do Fortes também. Só que a gente tá um pouquinho mais pra dentro, né? Do bairro, né? Mas é próximo sim. Parece um bairro bem tranquilo também, igual. Ah, deixa eu... Calma aí. Deixa eu só mostrar aqui, pessoal, pra vocês. Vocês gostam de ver placa, né? De onde tá vendendo. Então eu vou filmar aqui pra vocês verem aí, ó. Tava passando direto, né? Igual eu falei. No lugar do zero, coloca mais 595. E salva na agenda de vocês e chama no zap. Ah, a ruazinha é bem legal, cara. Bem tranquila aqui. Parece ser bem tranquilo de morar mesmo. É tipo, o nosso bairro é mais ou menos assim. Não tem muito movimento. Sim. Mas sabe o que eu notei aqui? Aqui é mais alto e baixo, cara. Tem mais subidinha, mas... Tem mais madeiras aqui. Sim. Ó, aqui tá alugando. Se é o Kila, que tá alugando. Deve ser a casa dos fundos, provavelmente. Estão fazendo uma na frente, ó. Também quem tiver interesse, tá aí do mesmo jeito que eu falei, tá? É só chamar no zap lá. Ó, tem outra rua aqui pra baixo também. Bem bacana, né, pessoal? Então bora andar mais aí. É bom pra vocês conhecerem tudinho a cidade aqui, né? Aí já tem muitos bairros aqui que eu não fui ainda que eu tenho que ir conhecendo primeiro, né? Saber se é seguro pra entrar pra gravar ou não. É poucos lugares que não é, né? Mas sempre é bom a gente tomar cuidado, né? Olha essa casinha bem legal, cara. Ela parece que é de madeira. Madeirinha exposta, né? Aquelas ripinhas. Olha essa outra casinha também. Top, né, Cláudio? Acho que dá pra... Sim. Instituto de Música. Ó. Você vai tocar instrumento aí. É um bairro que tem tudo pronto. Tem, tem. Tem um pouco de gasolina, tem... Provavelmente tem mercado também. Acho que tem um mercado de estoque aqui próximo também. Tava vendo o mapa, né? Que é um subidão já. Mas o que você acha? Vamos pra cá? Pode ser. Vamos pra cá, vamos andar aí. É bom nós andar um pouco. Tá aqui com você. Ai, ai. Então, pessoal. Esse aqui também é um assessorado meu, tá? Que tá fazendo assessoria e documentação comigo aqui. Já vou deixar a deixa também aí do vídeo aí pra fazer essa propaganda aí do meu trabalho, né? Quem quiser tá contratando aí assessoria pra tirar toda a documentação aqui do Paraguai. Tirar ali a residência temporária, a admissão temporária, né? E depois tá tirando a identidade, a cédula paraguaia. E também tirar também a habilitação, né? Que é a licença de conduzir. Meu WhatsApp vai ficar aí também na tela, tá? Só me chamar lá e vamos que vamos. Posso dar minha opinião sobre o seu serviço? Pode. Aí, ó. Ó, tem nada a reclamar. Serviço de qualidade e confiança. Aí, pessoal. Pode confiar certinho porque o trabalho dele é de primeira. Da hora mesmo, cara. Que bom que você tá gostando. Você viu que foi tudo certinho, né? Foi. Agora é só aguardar os pratos. Sim. Pronto. Uhum. É, o complicado aqui do Cidade do Leste, Acho que demora um pouquinho, mas faz sim, cara. Faz toda a documentação por aqui também, né? O bom é que não precisa já estar com o documento pra estar morando. Sim. Essa é a parte que tranquiliza. É verdade. Só tá esperando agora ele chegar à admissão temporária dele, né? Chegando à admissão temporária dele, já vai dar início pra fazer a cédula de... A cédula de identidade dele, né? Olha o jeito que é aí o lugar, mano. Mostrar as casinhas. Olá, amigo. Tá gravando uma casa. Amigo, aqui eu gravo o vídeo pro YouTube. Aí mostrando as cales. As cales de cá. Perdona. Graças. É, o Paraguai não gostou muito de filmar a casa dele, não. Mas, só explicar, né? Não tô filmando exatamente só a casa dele. Tô filmando o ambiente geral, né? Pra vocês terem uma noção. Então, até depois, se ele um dia achar meu canal aí, desculpa aí por ter filmado tua casa, mas tem muita pessoa que tem curiosidade de saber, né, como que é aqui. Então, a gente não vai deixar de mostrar. Eu evito até mesmo mostrar quando eu vejo que tem pessoas, tal. Mas eu não vi que ele tava dentro do carro. Olha a capela aqui. Deixa eu mostrar pro pessoal, ó. Parece que tem um corpo de bombeiro aqui, cara. Essa capelinha que vocês gostam de ver, que é um país bastante católico aqui também, né? Bem da hora mesmo, cara. Aqui é um corpo de bombeiro. Bem legal, cara. Agora eu acho que tá na hora nós subir pra cima, entrar na outra rua e dar mais uma volta. O vídeo aqui já tá com 11 minutos já de duração. Né? E vamos que vamos. Pegar uma subidinha agora. Você viu ali, Claudio? Não gostou muito. Mas, né, cara? Não filmei só a casa dele, né? Mas é privacidade. Sim, 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 sim. A gente respeita também. Só explicar, né? A gente não tá fazendo nada de errado, né, pessoal? Só mostrando aqui pra vocês mesmo como que é. E eu tô vendo que aqui não tem acalcitamento. Tem que ir bem pelo cantinho aqui, ó. Que tá vendo o busão lá em cima do escolar. Né? Aqui, ó, o espacinho que nós temos. Pessoal, calçada, sim, é normal aqui, tá? Isso aqui é menos imposto que a gente paga. Tá desse jeito, mas é menos imposto que a gente paga. Então, pra mim, tá ótimo. Não ligo. Ando aqui na beiradinha da rua mesmo, tá ótimo. Né? Ó, um terrenão aqui também. Terreno grande, hein? E vamos que vamos. Essa casa de esquina aqui, ó. É bom ser que tá mostrando que os bairros aqui, a maioria, são assim, né? Sim. Mas você vê que não tem entulho nas ruas. Tipo, tem o mato e tal, mas é mato. E aí, vamos entrar por aqui, ó. Vamos ver essa rua. Pode ver que lixo na rua não tem, cara. O que vai ter, assim, é sujeira da própria natureza mesmo. Cai a folha, os outros matos. Sim. Verdade. Ó, essa rua aqui tem uns comercinhos também, ó. A loja aqui de ateliê, né? Negócio de reparação de bombas d'água. Interessante. Cachorinha. Ali tá alugando uma peça ali também, ó. Se alquila. Né? Os carros pro lado de lá que vocês não viram ainda, ó. Tá? Então, bora lá. Ó, o cachorro aí, ó. Vamos andando, tá? Meu ofegante aí é porque essa caminhada faz isso mesmo. Tem o que fazer. Ó, mecânica. Uma dispensa. Bem interessante aqui, pessoal. Ou seja, quem aluga aqui nessa rua já tem um lugarzinho pra ficar comprando as coiseiras. Um bairro bem grande. Uhum. Bem grandinho, cara. Um bairro aqui é grande, né? Não vai conseguir andar ele todo, não. Mas uma parte dá pra mostrar pro pessoal aí do YouTube, né? É o que você falou. Tem bastante subida e descida aqui. Tem. Isso dá uma cansada. Mas... Pra quem tem carro, moto, isso aqui não é nada. Olha só, cara. Vai entrar aqui, ó. O gato. Uhum. Sim. Ali na caixa d'água, né? Pô, aqui já é um lugarzinho bacana também, né? Agradável assim o ambiente, ó. Sim, bem calmo também. Mal passar carro aqui. Sim. Aqui é asfalto mesmo. É só mais nas ruas principais, né? As avenidas principais. É até bom, sabe por quê? Porque os carros daí não passam correndo. As crianças podem brincar na rua se quiser também. Os carros não passam correndo. Não tem nem como. Vai estragar tudo o amarecedor, mas... É uma segurança a mais. É porque a cidade do Leste, ela é assim, né? Uhum. As outras cidades do Paraguai, algumas tem mais infraestrutura, outras não. Sim, é verdade. Aí vai de cada um acostumar ou procurar outro lugar. Sim. E vamos que vamos. Que agora tá começando a esquentar, cara. Aí também com a caminhada, por causa disso. E bem verde também, né? Bem, muita árvore, ó. Bastante árvore mesmo, ó. É isso aí, pessoal. Vamos continuar andando. Vocês sabem que todos os vídeos que eu não faço roteiro, só cheguei aqui e combinei com ele, ó. Vou mandar nessa região aqui, né? Para gravar para vocês e tal. A gente marcou ali antes. Fez um pré-planejamento, né? Para ver mais ou menos para que direção nós íamos, né? Mas, estamos aí. Ó, tem outra casa que está vindo ali também, cara. Pode eu for gravar a praia que a pessoa não gostar, ué. Vai ajudar a vender a casa dela, ué. Mas vou mostrar lá para vocês, tá? Qualquer coisa vocês dão pausa aí. Tem certinho lá, tá? Só dá um zoom. Aí vocês veem o número. Mas tem essa casa também aí, ó. Está à venda. Dimensão do terreno. É 12x45, ou seja, é grande, tá? Olha a outra aqui, ó. Caralho, tem bastante casa à venda aqui, ó. Olha essa aí. Essa aqui está bonitinha, cara. Está vendo? Aí está o número. Da mesma forma que eu ensinei para vocês lá no começo do vídeo. Tá? Só entrar em contato aí e chamar eles, né? Agora aqui eu acho que a gente vai pegar uma descidinha ali, né? E vamos finalizar por ali onde a gente começou o vídeo, tá, pessoal? Ó, tem loja de imóveis. Aqui já entra na avenida de novo. Tá isso, aqui já entra na avenida de novo. Que era para ser um lavadeiro, ó. Não sei se está funcionando ainda. Vou mostrar também um pouquinho aqui da avenida para vocês. Só pegar uma voltinha aqui dela, né? Sei que tem mais bairro para lá, mas hoje a gente não vai lá não, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo aí para vocês, né? É praticamente isso aí, tá, pessoal? Vou passar aqui de outro, outro lado. Para vocês verem o jeito que é. O pessoal aqui vendendo ali, ó, uma mandioquinha, mandioca pelada. Mandioca cocinada. Vende também as frutas, né? Laranja. Passar aqui perto do posto. Olha o valor que está aí, a gasolina, ó. Seis mil e setecentos e noventa, tá, pessoal, nesse posto. Aqui parece que tem uma loja de imóveis, né? Quer dizer, de roupa, né? Cara, o lojão parece ser aí, viu? Tá vendo o jeito que é aí, pessoal? Tanto de roupa que tem ali em cima, ali, ó. Sabe por que está enfeitado desse jeito assim? Assim aqui, ó. Tipo com as cores da bandeira do Paraguai? É o dia da independência, assim. Ficou a semana da independência. Um mês, né, que eles falaram. Um mês inteiro. Bem legal. Aqui uma lanchonete. Né? Olha o cachorrinho. Fica brabo não, filho. Ai, ai. Outro posto ali também, ó. Que é o posto que mostrou lá do... Quando eu estava lá do outro lado, né? Tem um lavadeiro de carro ali. Boa, né, tio? Aqui, pessoal, quem quer trabalhar como ambulante, tá? O governo não enche o pé, não, tá? Não enche o saco, não, tá? Aqui quem for comerciante, querer ser até vendedor ambulante, E aqui é um ótimo lugar, cara. Nós passamos lá pelaquela rua, foi lá por trás, né? E agora nós estamos descendo pra cá, pessoal. Né? Aqui eles fazem bastante frango assado, ó. Tem vários lugares, né? Tem um vídeo aí no canal também, que eu fui lá comprar um frango assado. Pra vocês verem uma loja de informática, assistência técnica, né? Aqui também deve vender também churrasco grego. Ó, um disco bebidas aí, ó. Tá fechado agora, né? Também, né? Está de manhã, né? Mas, é mais ou menos desse jeito. Ó, o que tá falando? Vim pra lá, Assunção, Mingaguaçu, Hernandares. É. Não sai bem pra lá, né? Mas, deve ter alguma passagem por aí também. Dentro das ruas do bairro, parece ser mais ágil. E na Avenida, tem mais comércio. Tem, aham. Ó, pessoal, eu estico a roupinha lá pra secar lá em cima. Como vocês podem ver também, o canteiro central aí, todo arborizado. Né? Como que é? Suculenta CDR. Ah, despacho é doaneiro, olha. Aham. Por aqui. E é isso aí, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou pedir aí de novo pra você deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Beleza, pessoal? O vídeo não vai demorar muito. Vamos finalizando por aqui. Até mais. Fique com Deus. Tamo junto. Tchau, pessoal.